Olá, tudo bom? Então vamos começar aqui. Heloísa Pedrosa, seja bem-vinda. Hoje eu tô trabalhando com você no horário das 18 horas. Fiz uma mudança aqui em relação à minha organização. Então, seja bem-vinda pra você que tá entrando, tá aqui ao vivo. Heloísa Pedrosa é quem, afinal de contas, é essa louca que resolveu fazer um trabalho antes do dia 12 de junho e antes que a mulherada surte de vez e ache que o problema tudo tá nela, né? No sentido de que ela não foi escolhida, que ela não é a mais bonita, que ela não é a mais amada. Tem um monte de coisa que eu tenho tido muito tesão em trabalhar com o coaching que tem a ver com a questão do comportamento. E o comportamento, ele é fruto de um monte de coisas que tá ligado em como você vai se constituindo como seu ser humano, né? Então, é a sua história, é o seu feminino, é quem você foi se tornando a partir das histórias que você viveu. Primeiro que você tem uma história sobre o feminino, que começa com a sua mãe, começa com a sua família, né? Depois dentro da escola, e aí vão vindo as experiências, que são as coisas que vão conduzindo você a ter cada vez mais ideias do que é certo e do que é errado. A verdade é uma só. 12 de junho tá chegando aí, um número muito grande de mulheres não está namorando e de verdade tem algumas que até estão, mas estão mega insatisfeitas. Então, em nome dessa busca que eu acabo denominando de estar com alguém, não interessa quem, que muitas mulheres andam fazendo, eu também quis gravar essa série de vídeos pra falar em nome de relacionamentos que eu considero incríveis, mas não os que muita gente anda praticando, né? Então, hoje eu basicamente, como tenho feito, é uma série de 12 artigos, hoje é o sexto artigo que eu vou trabalhar a questão da mulher tá pior que homem, muito mais safada e sacana. Então, você tirou isso, Elô? Pode ser sua pergunta. É simples. Essas perguntas, elas estão na fala das mulheres. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Elas estão na fala das mulheres com quem eu converso, algumas até são falas minhas. E aí eu reconheci que era uma excepcional oportunidade de abrir um debate, uma reflexão sobre isso. Por isso que eu tô falando. Então, eu escrevi a série de artigos que inicialmente seriam só postados por escrito. E aí eu vi uma oportunidade, que seria a partir dessa live aqui no Facebook, de estar conversando com quem quisesse estar ao vivo comigo. Se você não está ao vivo, você pode assistir depois, curtir, compartilhar. E fica comigo até o final, que eu quero te contar um presente muito legal que eu tô planejando, que eu já tô oferecendo pras mulheres que estiverem me ajudando a divulgar esse trabalho que eu tô fazendo aqui sobre a temática do feminino, ok? Então, vou começar aqui, que é sempre muito curtinho, rapidinho, é um tempo que você pode desempenhar. Ó, tem uma querida aqui me dando uma curtida, muito obrigada. Eu tô fazendo de tudo pra poder acompanhar a ferramenta. Tecnologia tá tudo de bom, mas no fundo também deixa a gente meio perdida. Ontem, por exemplo, a conexão não tava boa e eu tive que obrigatoriamente fazer pela outra ferramenta, que é o Blab, tá? Então, fica tranquila que de alguma maneira... Quero agradecer aqui a curtida da Nanda, que tá aqui acompanhando. Eu quero que vocês saibam que é meu papel estar presente com vocês todos os dias até o dia 12 e depois a gente vai combinar uma outra pegada. Ah, a Camila também tá aqui, super legal. Eu tô vendo que esse horário aqui parece que tá dando certo. De repente, eu comecei a fazer mais cedo até com base numa pesquisa. Mas vamos lá, meninas, que tem que ser rápido e certeiro, que eu sou chiconte, eu sou fada madrinha moderna, entendeu? Então, vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito desse artigo que eu escrevi e a pegada dele é assim, eu vou lendo, tá? Não esquenta não, você vai estar vendo que eu tô lendo, é isso mesmo, tá? Então, vou começar. Eita, amiga, cá estou com mais uma típica fala dos relacionamentos atuais. Como tem acompanhado, né, essa série aqui, falei até agora de cinco formas de entender por que não deve temer a solidão, caso seja o que acontece com você ao ver as amigas namorando ou casadas, algumas muito infelizes, outras meio estressadas com o relacionamento que mudou demais, ou um outro tanto, né, reclamando do cara que não se entrega ou não se posiciona pela relação, e um tantinho assim, falando super bem da vida a dois, né? Bom, então, vi que tem muita mulher que decidiu experimentar das armas dos homens e partir pra guerra. E eu me assusto, pois acho que o chumbo trocado, de modo geral, não deve doer. No entanto, entenda, né, minha amiga, que se o seu amor é um cara galinha, ou ele te dá perdido, ou te detona o tempo todo, e aí você decide dar a ele a mesma experiência, bem, vá lá, né? Chumbo trocado. Mas e se o cara é do bem? Como é que é? E você, por falta de coragem, né, de ver o mundo diferente, né, que é a questão do comportamento, você se deixa ser o que a mágoa, né, você se deixa ser e magoa o outro, só pra não ficar pra trás, né? E aí eu te dou o cartão vermelho nessa. Pois quando o outro te determina, presta atenção nisso, e não você se faz a pessoa que acredita ser a melhor, você perde a sua identidade. Então assim, o outro me maltratou, eu vou lá maltratar também. Então o outro tá determinando você. Agora, se você é do tipo carrancadura, que também dá papum, beleza, então ele não tá te determinando. Essa que é a ideia. Quando a gente tem o comportamento da gente, a gente se sente menor por ele, é uma outra percepção, tá? Mas quando o outro te determina, presta atenção, você vai perdendo a sua identidade. E sem você saber por que age de forma X ou Y, só agindo porque geralmente é moda. Então tem muita mulher que faz aí muita coisa, só porque é moda, né? Comportamento da moda, né? Bom, vai chegar a hora que não tem como se satisfazer, né? Nas situações e vai acabar afastando, literalmente, vai afastar gente legal da sua vida. Porque energias mudam e aí muda a convivência, certo? Eu até entendo que essa história de baixa estima masculina, né? De que quase sempre precisa ter mais, ser mais, mandar mais, etc, etc, né? E o que faz agir igual idiota. A maioria desses caras ficam parecendo muito idiotas mesmo, né? Atacando qualquer mulher, só pra provar que é o macho alfa. Isso aí acaba contagiando a gente, se a gente se sente meio que querendo devolver na mesma moeda, né? E vai dando uma vontade mesmo de vingar, né? Então vamos conversar sobre isso. Mas se você aceita o jogo, ou seja, se você não é assim de querer ter mais, de ser mais, de provar pra todo mundo que é gostosona, que qualquer homem baba por você, sabe? Então, amiga, vai se perder a sua essência. Essa é a verdade. E aí, a questão é que quase sempre estamos frequentando poucos lugares, saindo com os mesmos ou as mesmas amigas, e embora dizendo que se acha o máximo, né? Você, de verdade, não banca uma paquera sem ter certeza de que o cara vai casar com você e, assim, logo no primeiro encontro, né? Esse tipo de certeza que você quer casar, você vai saber se o cara tá disposto a um relacionamento, vida a dois filhos, né? E aí você acaba não bancando uma relação nenhuma, porque, sei lá, um louco que fala isso hoje de cara, assim, é só porque ele tá querendo te levar exatamente pro AP dele, pra um espaço que tem quatro laterais, assim, tipo no chão, que se chama cama. Mas tá, beleza. Isso aí que eu tô querendo falar tem a ver com a síndrome da Cinderela Total, que de repente fica esperando uma garantia pra poder amar. O fato é que esse lado que você, às vezes, trabalhando aí é que é um, esse desejo, né? O que eu ainda vejo é um desejo de ter alguém a qualquer custo, sabe? Mais do que ser feliz. É como ter alguém ao lado, é como se esse lado mesmo nosso de querer ter a força, alguém, né? Faz parte do conceito da felicidade. E aí, amiga, ferrou geral, né? Pois se o outro é parte do que considera como sendo você mesma, Poxa, imagina que vai amputar um, né? Amputar um braço, uma perna, se o outro te deixar. Já imaginou? E aliás, tem mulher que quase faz isso, né? Corta pulso, né? Corta cabelo, se rasga inteira, né? Mas aí, aí vem a questão. De repente você tá se perguntando, Elô, qual é o seu problema, né? Tô te entendendo, Elô. Parece que não quer ver as mulheres em relacionamentos? Olha, se bem sou isso, amiga. Vou te falar a real. Eu vejo tanta gente sofrendo por não estar no relacionamento dos sonhos que vejo mais gente de fora do que de dentro dos relacionamentos. E então eu pensei, né? Que ajudar quem ainda não encontrou o seu amor nesse sentido, ajudar quem não encontrou o seu amor ficar vivo até esse encontro acontecer é uma missão que eu tenho. Então, e mais que isso, eu decidi ajudar as mulheres a suportarem seus momentos de solidão. Sim, né? Pois o amor, ele é um encontro que acontece e eu acredito que cedo ou tarde, né? Mas não tem data marcada. E ficar paralisada a essa espera, né? Eu acho que é uma judiação. Uma judiação. E aí, é o que eu tenho pra falar hoje aqui com você. Você conhece uma amiga que não sai de casa ou não toma banho, sabe? Ou acha que, assim, uma amiga que não sai de casa ou toma banho ou acha graça na vida, tá perdida, sabe? Depois de terminar o relacionamento, sei lá, você tem alguém aí? Você sabe de alguma amiga? Às vezes você, não sei. Sabe o quanto ela está exagerando? Se você olha assim, você diz assim, nossa, mas não exagera. Também não é pra tanto. O cara só te deixou, né? Não tá ruim. E nesse caso, você não tem mais saco, sabe? Pra tanto argumento que você já usou, tanta frustração de buscá-la pra se recuperar disso, desse término, uau, a morte, aquela coisa toda. Então, eu te convido a compartilhar com ela, convida ela a ler esses artigos que eu tô aqui postando, esses vídeo dicas, né? E principalmente pra ajudá-la a se sentir melhor nessa fase que, de repente, é isso aí. Mesmo os namorados não têm namorado. E aí, tudo que a propaganda fica instalando esse sentimento de eu não sou normal, eu não sou querida, né? E assim por diante. Então, eu deixo pra você desde já esse convite pra gente continuar nesse bate-papo diário aqui. São mais seis artigos que eu vou estar fazendo dicas aqui, vídeos, são exclusivos. A ideia é te ajudar a pegar ideias, insights, criar realmente uma situação nova, né? Mas por que você tá preocupada em falar de situação nova, Elô? Porque eu acredito que a gente só obtém novos resultados fazendo novos comportamentos, né? E esses novos comportamentos estão cheios de preconceitos. Eu acredito que tem muita mulher que não tá sabendo direito separar o joelho do trigo na hora de ver como deve se portar. Aquela coisa tipo, ah, eu devo entrar no Tinder? Não devo. Eu devo transar na primeira noite? Não devo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, certo? E eu tenho muitas observações que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu acredito que vale a pena você acompanhar, tá bom? Curta, compartilhe, divulgue, lance suas perguntas aqui. E eu quero te convidar pra estar participando de um presente meu que tem a ver com uma parceria que você pode criar comigo agora. Se você agora, de hoje até o dia 12 de junho, compartilhar esse vídeo, todo vídeo dica do dia. Então, hoje tem um vídeo dica, mesmo que você não tenha assistido ao vivo. Você vem aqui na página, vê qual é o vídeo dica do dia, compartilha no teu Face, certo? E ao compartilhar no teu Face, você marca o maior número de amigas que você puder. O que eu vou fazer, então? A mulher que mais compartilhar e marcar amigas nos vídeos vai ganhar um pacote de 10 sessões de coaching comigo. E se você for de fora de Ribeirão, Preto de São Paulo, não se preocupe, a gente vai fazer online, tá? E você vai escolher o tema do seu coaching. Pode ser profissional, pode ser pessoal. Eu vou te ajudar durante 10 sessões, 10 encontros de uma hora de duração. Você vai fazer o legítimo coaching, né? Que eu e a Elisa Pedrosa aí sou reconhecida e você vai realmente ver resultados maravilhosos. Bom, eu quero te fazer um desafio. É necessário também que você me ajude nesse caso. Não só compartilhando como Marcando as Amigas, mas que você se inscreva no canal do YouTube. Nesse canal do YouTube, então, eu tô montando o Entre Mulheres TV e esses vídeos também vão estar lá postados. E eu gostaria muito de chegar a 100 inscritos. Eu tô contando com você. Então, se você me ajudar a bombar e até o dia 12 tiver 100 pessoas inscritas no canal do YouTube, eu vou aumentar. Eu vou dar dois pacotes de coaching. Então, serão duas ganhadoras. A que mais compartilhou e marcou amigos e a segunda que mais compartilhou e marcou amigos. Combinado? Bom, então, ó, um beijo grande. Amanhã eu tô aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, compartilhe, divulgue o meu trabalho e vamos juntas, ó, unidas, né? Fazer de tudo pra que essa nossa autoestima e nosso poder pessoal cresçam muito. Porque como eu já tenho dito, eu gosto muito dessa finalização que eu criei de coração mesmo. Eu falo que eu tô deixando aqui um beijo de uma fada madrinha, né? Que deseja que seu encontro com o príncipe seja bom, mas que bom mesmo seja seu encontro com a sua autoestima e poder pessoal que de verdade, minha amiga, é o que vai segurar o príncipe. Tá certo? Então, ó, beijo. Eu vi aqui agora uma carinha muito bonitinha me acompanhando. Deixa eu atualizar aqui a página pra ver se eu reconheci essa carinha dessa sapeca aqui que tá sempre me acompanhando. Ai, meu Deus, passou a página aqui. Foi tão rápido que eu tô emocionada com a presença. Aqui, deixa eu ver quem eu vi agora. Aqui, a Nanda. É isso aí, Nanda. Obrigada, viu? Você mandou aqui um coração lindo. Olha, eu vou te... Ah, aqui. Meninas, ó, é isso aí. Tô acima de tudo com você, partilhando com você dicas poderosas e eu gosto muito de mulheres de sucesso. Então, eu sou viciada em gente que dá certo. Então, por favor, continua aqui. Esse dá certo é tipo assim, eu sou viciada em gente que tem a vida acontecendo de um jeito muito legal, tá bom? Ó, beijo! até a próxima! Sim, vai.